O mais longe que um objeto feito pela humanidade já alcançou foi 21 bilhões e 300 milhões de quilômetros, com a sonda Voyager 1, viajando a 61 mil quilômetros por hora. Mas e se quiséssemos conhecer outros sistemas solares? O sistema solar mais próximo do nosso é o Alpha Centauri, composto por três estrelas. A mais próxima delas é a próxima Centauri, a 4,25 anos-luz, cerca de 40 trilhões de quilômetros. Uma nave partindo da Terra e viajando na velocidade da Voyager 1, levaria cerca de 75 mil anos para alcançar o sistema solar mais próximo do nosso. Então, se queremos ir tão longe em um tempo viável, temos que ir muito mais rápido. Devemos buscar alternativas para o sistema de propulsão tradicional das espaçonaves atualmente impulsionadas pela queima de combustíveis sólidos como o perclorato de amônio, misturado com pó de alumínio para o primeiro estágio, e hidrogênio e oxigênio líquido para o segundo estágio. Há inúmeras maneiras, teoricamente possíveis, de impulsionar uma nave interestelar. Irei apresentar aqui três delas, e ainda um bônus no final. A primeira delas é no mínimo ousada. Na década de 50, a NASA trabalhou no projeto da espaçonave Orion, projetada para nos levar mais longe que jamais havíamos ido. Sua propulsão? Bombas nucleares. De maneira extremamente simplificada, os foguetes atuais são como bombas controladas. A queima do seu combustível é uma série de reações explosivas. A energia resultante liberada pela queima e expansão dos gases é direcionada de maneira que mova o foguete na direção desejada. Agora, imagine um foguete onde a propulsão fosse uma série de explosões nucleares atrás da nave. Essa era a espaçonave Orion. Não é à toa que o projeto tenha sido concebido durante a Guerra Fria. A ideia era largar uma pequena bomba nuclear de 15 cm atrás da nave, e quando ela atingisse em uma distância de 20 a 30 metros, a bomba explodiria. A bomba estaria envolta em um material como poliestireno, que criaria uma onda de choque de plasma e empurraria a espaçonave para frente, evitando também uma onda de radiação. Quando a onda de choque se dispersasse, outra bomba seria lançada e o processo continuaria. Milhares de bombas seriam carregadas junto com a nave, pagando 4 bombas por segundo. As bombas teriam a forma de charuto ao invés de esfera, de forma que, quando detonada, a força da explosão se concentraria em uma linha reta. Um escudo protegeria a nave das explosões, e um incrível sistema de amortecimento também foi projetado para não destruir a espaçonave com os impactos. A primeira versão era maior, e foi projetada para ser lançada a partir da Terra, por propulsão nuclear, mas isso deixaria um rastro radioativo na Terra. Posteriormente, foi projetada uma menor, que seria levada em órbita por foguetes Saturno 5, o mesmo que levou o homem à Lua. Dali ela partiria com a propulsão de bombas nucleares. O projeto foi encerrado não por cientistas, mas por políticos e pelo temor cada vez maior das pessoas pelas bombas nucleares. Uma nave tradicional demoraria cerca de meio ano para chegar a Marte. A Orion demoraria cerca de 3 meses para chegar a Marte, e cerca de 130 anos para alcançar a estrela mais próxima, viajando a 3% da velocidade da luz. A nossa próxima espaçonave utiliza o mesmo combustível que alimenta as estrelas, a fusão nuclear. Quando dois átomos pequenos, como o hidrogênio, são aquecidos a elevadíssimas temperaturas e pressão, eles se fundem, formando um elemento mais pesado e liberando uma enorme quantidade de energia, muito maior do que pela fissão nuclear. O material utilizado é uma mistura de deutério e hélio-3, que é aquecido por ondas eletromagnéticas até virar plasma, que é então contido por um campo magnético. Na década de 70, a Sociedade Interplanetária Britânica realizou um estudo com o objetivo de projetar uma espaçonave interestelar com tecnologia em desenvolvimento na época. O resultado foi o projeto da espaçonave Daedalus, impulsionada por fusão nuclear. O projeto era uma espaçonave gigante de 54 mil toneladas, que seria construída na órbita da Terra. A maior parte da nave, cerca de 50 mil toneladas, seria ocupada pelos tanques de combustível. A Daedalus utilizaria cápsulas com a mistura de deutério e hélio-3, cuja fusão se daria numa câmara através de raios de elétrons. Seriam detonadas 250 cápsulas por segundo, e o plasma resultante seria direcionado por um bocal magnético. Apesar de ser menos perigoso do que propulsão por bombas nucleares ou por reatores de fissão nuclear, o hélio-3 necessário para o processo de fusão é muito raro, mas já descobrimos que tem bastante dele na Lua. E também, outro problema é que, até o momento, ninguém conseguiu construir um reator de fusão nuclear que gere mais energia que o consome, mas estamos chegando muito perto. Alguns pesquisadores, muitos deles financiados pela NASA, estão desenvolvendo pequenos foguetes de fusão nuclear. Há também o sucessor do Daedalus, o Projeto Icarus, que está ativo atualmente. Certamente, em breve, teremos notícias desse tipo de espaçonave. A Daedalus chegaria a 12% da velocidade da luz, 129 milhões de km por hora, demorando apenas 35 anos para alcançar a estrela mais próxima do nosso sistema solar. O nosso próximo sistema de propulsão, você já deve ter visto em alguma espaçonave de filme de ficção científica, como em Star Trek, utilizada para impulsionar a Enterprise. É a Antimatéria. E tem um bom motivo para isso, ela é o combustível mais potente e conhecido. A Antimatéria já foi comprovada e estudada pelos cientistas de aceleradores de partículas desde a década de 30. A nível atômico, a Antimatéria é constituída por partículas e átomos, assim como a matéria normal. A única diferença é que elas têm cargas elétricas opostas. Os prótons da Antimatéria são negativos, e chamados de antiprótons, enquanto que os elétrons são positivos, e chamados de pósitrons. Sempre que a Antimatéria e a matéria se tocam, elas se aniquilam instantaneamente, com 100% de liberação de energia na forma de raios gama. Como comparação, as bombas atômicas convertem somente cerca de 3% de sua massa em energia. É por causa desta liberação pura de energia que a Antimatéria poderia ser extremamente útil. Seria o sistema de propulsão mais eficiente já construído. Em um foguete de Antimatéria, os pósitrons são direcionados para uma matriz de atenuação, onde interagem com a matéria normal, se aniquilam e liberam calor. O hidrogênio líquido, então, circula através desta matriz e capta o calor. O hidrogênio, em seguida, flui para a saída por um bocal magnético, onde se expande no espaço, produzindo empuxo. Segundo a NASA, apenas 10mg de Antimatéria seriam suficientes para uma missão a Marte, levando somente 45 dias de viagem. Teoricamente, ela pode impulsionar uma nave a 50% da velocidade da luz, rápido o suficiente para alcançar a estrela mais próxima da Terra em pouco mais de 9 anos. O problema é que a Antimatéria é incrivelmente rara e difícil de produzir. O CERN levaria aproximadamente 100 bilhões de anos para produzir um único grama de Antimatéria. Isso a torna o elemento mais caro do mundo, com um grama custando cerca de 80 bilhões de reais. Há ainda o problema de armazenamento, já que a Antimatéria aniquila a matéria instantaneamente. Até agora, o CERN só conseguiu armazenar a Antimatéria por um recorde de 16 minutos e 40 segundos antes que fosse aniquilada, suspendendo a no vácuo através de campos magnéticos extremamente fortes. Mas a NASA e outras companhias estão com pesquisas bem avançadas nesta área. Acredito que em algumas décadas poderemos ver esse sistema de propulsão funcionando. O bônus que falei no início é o sistema de propulsão com vela solar. Eu deixei de fora da lista, pois o foco era abordar espaçonaves capazes de levar humanos a outros sistemas solares, e as velas solares exigem que a massa da nave seja a menor possível. Então, pelo menos por enquanto, a tecnologia está sendo aplicada somente em sondas espaciais. O sistema funciona como um barco a vela, substituindo os motores e o combustível por uma vela solar gigante, mas gigante mesmo. Dependendo do objetivo, poderia chegar a 1 km de diâmetro. Essa vela é um grande espelho membranoso, 100 vezes mais fino que uma folha de papel, que reflete os fótons de luz emitidos pela radiação do sol ou de outra fonte luminosa, como um laser. Isto gera uma pressão na vela, provocando uma aceleração muito pequena, mas constante por longos períodos. Para ajustar a direção da propulsão, basta ajustar o ângulo da vela, como em um barco. Impulsionada pela luz do sol, teoricamente a sonda poderia viajar a mais de 324 mil km por hora. Para ir mais longe e mais rápido, a sonda teria que ser impulsionada por um feixe de lasers em terra ou em órbita da Terra, focalizados por lentes gigantescas. Segundo a NASA, isso possibilitaria alcançar a próxima Centauri em cerca de 20 anos, viajando a 20% da velocidade da luz. Se analisarmos que desde a invenção do avião em 1903, até o primeiro objeto feito pelo homem sair do sistema solar em 2012 se passaram 109 anos, provavelmente visitaremos outros sistemas solares antes do que possamos imaginar. A própria NASA está planejando uma missão para mandar uma sonda para a Alpha Centauri em 2069. Os detalhes do projeto ainda não foram revelados, mas conceitos preliminares da missão sugerem que será utilizado velas solares. Qual espaçonave você acha mais promissora para uma missão interestelar? Alguma dessas ou outra? Escreva nos comentários! Este foi o Integrando Conhecimento. Gostou do vídeo e quer acompanhar mais sobre ciência? Curta e inscreva-se no canal, temos vídeos semanais. Clique também no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, o nosso país precisa mais de ciência. Até a próxima!